Fala galera, Capitão Fernando aqui pra mais um episódio de Nerd Fiction diretamente do ABK Studios. E hoje vamos fazer o review do filme da Capitã Marvel, então fica aí. E aí gente, é isso aí, Capitão Marvel está nos cinemas, então eu e a Luísa fomos ver, né amor? A meia-noite na quarta-feira. Exatamente. Vocês não tem ideia de como eu fui trabalhar no dia seguinte. Tem que ser pré-estreia comigo, não tem essa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o filme sem spoiler e depois a gente dá uns spoilerzinhos, beleza? No geral, o que você achou, Lu? Eu gostei bastante do filme, achei ele muito legal, ele mostra uma personagem muito forte. Isso eu achei realmente, ela é muito forte a... Você quer dizer como personagem forte ou como a Capitão Marvel é poderosa? Não, a mulher, você olha ela com a armadura e fala, nossa que forte, tipo uma Graciane assim, sabe? Eu achei muito legal, assim, a cadência do filme é bem bacana, ele te leva... Eu não dormi, olha que eu sou campeã em dormir no cinema, eu não dormi. E ele chama a atenção, ele te prende e tal. O filme é muito legal. É, até aquelas coisas, mas o filme é muito bom, eu gostei. Eu gostei bastante do filme, acho que o filme foi aqueles que estavam falando que ia ser uma propaganda de feminismo de duas horas. Não é, não é mesmo. É claro que quando você tem uma personagem feminina no filme, você vai ter outra mensagem feminina, mas isso não é o mínimo problema. Agora, não, não é isso que estavam falando que ia ser. Agora, também, não, então, esse negócio de, ai, é um passo tão importante pras mulheres, é o primeiro filme das mulheres, não tem... Isso também é outra coisa que não existe. Pra isso, a gente tem Barbarella, né? Ah, já, pelo amor de Deus, os anos 90, pô, a Ripley, tem tantas personagens femininas fantásticas. E também não é o primeiro filme de herói, né? Teve Electra, que foi péssimo, mas teve. Que o Bill também. Que o Bill, é. Então, não é mais... No filme, em termos da Marvel, não é o melhor da Marvel. Não, isso não é mesmo. Tá longe de ser o melhor da Marvel, mas também não é o pior da Marvel. Pra mim, tá entre os melhores. Tá ali, eu acho que tá ali, no meio, sabe? Porque ele é gostoso, ele é gostoso de assistir. Entre. Tipo assim, vai, um Guardiões da Galáxia foi muito mais legal. Um Capitão América, Soldado Invernal foi mais legal. Agora, foi bem melhor que um Homem de Ferro 2, sabe? Com certeza. Do que um Hulk 1, muito melhor. Um Hulk bucólico, que ficava vendo a plantinha. E você acha que encaixou bem? Pode, com tudo que tá acontecendo, esse clima, Vingadores chegando, daqui a dois meses no cinema? Olha, eu não sei se realmente encaixa bem durante os filmes, porque ele se passa 20 anos antes, né? Sim. Do que tudo que a gente já viu, ele passa 20 anos antes. Então, tem que ver como essa personagem vai se adaptar depois, no futuro, no nosso presente. Como é que ela vai se adaptar com a iniciativa Vingadores? Como que vai ser a interação dela com todo mundo? Aliás, posso fazer um comentário aqui? Foi isso aí, gente. Esse é o Alexandre falando do ABK Studios. Fala aí, Ale. É o seguinte. Eu, antes de ver o filme, já assisti o filme também, né? Também na quarta-feira, meia-noite. Morreu de sono no dia seguinte. Mas eu fiquei acompanhando o fandom americano. Tava tendo uma guerra. Tanto o Robert Mantles tirou do ar. O What You See tiraram. Quem não sabe. E eu acompanhei todos os vídeos do fandom fantasy, de todo o pessoal e toda a treta que estava acontecendo lá. Assim, pintaram um monstro, tá? Eu assisti o filme e não achei que aquele monstro que pintou. Também não achei. Foi tudo dodói, né? Achando ruim das coisas. É, então. Mas por causa disso, o que eu sei é que filmaram vários finais para o próximo, para o Avenger. É, eu soube disso. E tanto para o pessoal não saber que final que vai aparecer, quem que vai matar o Thanos e coisas desse tipo, mas assim, o boato que corre com bases sólidas é que assim, ia ter uma participação maior da Capitão Marvel, por causa de toda essa briga, parece que eles vão tirar, vão na edição final, que ainda vai ser distribuída, né? Na finalização da edição, eles vão tirar um pouco da participação da Capitão Marvel nesse final aí. Ela vai estar, não vai deixar de estar, mas vão tirar um pouco. E é por causa de toda essa repercussão que teve. O que ela está... Gente, tem duas cenas pós-créditos e uma delas é uma ligação total com o Vingadores. Parece uma cena do filme dos Vingadores. Então, gente... Aliás, fica e assiste as cenas. Mas isso que o Alexandre estava falando, realmente, pelo que a gente sabe, tem um script que dá mais espaço para a Capitã Marvel e um script que dá mais espaço para a Viúva Negra e não para a Capitã Marvel. Então, é que eles não sabem, eles vão ver de acordo com a reação de bilheteria do filme. Se o filme for um Pantera Negra, aí você pode ter certeza que vai ter muito mais Capitã mas pelo que eu entendi de toda essa treta que rolou aí, entre palavras que os atores falaram, as atrizes, o produtor, o fandom falando também, foi um grande exagero de todas as partes. Mas eu também quero meter um pouquinho... De colocar palavras erradas. Não, interpretaram muita coisa livremente e teve outras coisas que os atores falaram também que eles foram infelizes em falar, que não deviam ter falado. Tem erro para todos os lados aí, né? Mas eu queria meter um pouquinho o pau no filme e falar que eu achei a interpretação da Capitã Marvel, da Brie Larson, não tão boa. Eu achei ela muito travadona, tá? Sempre porque todo mundo fica falando para ela, seja menos emocional, seja menos emocional, você veja... Ela não está sendo emocional em lugar algum que ele fez. Até nos momentos que ela tinha que mostrar um pouco mais de emoção, quando tinha... o passado, o pai dela, essas coisas, ficou tão duro que você não sentia essa conexão. Ficou meio vazio a cena com o pai dela no passado. Ficou, ficou. Apesar de ela estar seis anos longe, sofreu toda a mudança de DNA e tudo mais, foi treinada pela galera lá, que eu não sei quem é, pelo Jiu de Lau. Pelos Jiu de Lau. Eu não escrei, mas... Foi treinada pela galera louca aí e sempre para reprimir as emoções dela. Mas mesmo assim, na hora de ela falar as frases, ela parece uma pedra. Ela não tem pressão nenhuma. Assim, eu achei a atriz que fez a Maria, a melhor amiga dela, estava muito melhor. Estava excelente, a menininha também. Elas estavam dando uma interpretação ali, a hora que ela fala com ela, eu perdi minha melhor amiga, você sente que ela perdeu a melhor amiga? Ah, Capitão Marvel, eu não sinto. A Carol Devers eu não senti. Até a sobrinha, a menina lá. A menina é fantástica, a menininha. E o gato é maravilhoso também. Ai, que lindo aquele gatinho. O gato está demais, Samuel Jackson, de homem, está demais. A raça do Duende Verde lá. Muito bem. Os Cree. Os Duende Verde também, o cara cheio de massa na cara, transmitia mais simpatia, a raça deles, do que a... Eu fiquei emocionado quando eu vi ele encontrando a família lá na nave. Ficou bonito. Foi muito emocionado. Foi muito bonito. Tomou spoiler agora. É, gente, vamos lá. Agora, vamos para os spoilers. Estamos nos spoilers. É, eu gostei muito da participação. Eu não gostei de ver que o Nick Fury... Estamos em spoiler, hein? Que o Nick Fury perdeu o olho porque o gato reiou ele. Eu adorei. Eu adorei. Porque ele tentou perder o olho de todas as formas possíveis no filme e ele perdeu de uma idiota. Eu gosto dessas coisas. Agora eu vou falar a minha crítica com relação à atuação do Nick Fury. Não criticando o Samuel Jackson. Ele fez exatamente o que o diretor queria. Mas eu acho que o roteiro colocou o Nick Fury, considerando que é o Nick Fury, ele meio bobão, entendeu? Muito, muito engraçado. Porque ele é jovem. Por ele ser muito jovem. É, mas talvez trouxe ele... Eu entendi, né? Naquela altura, o Nick Fury já não era qualquer agente. Sim, ele já era grandão na Shield. Ele já era grandão. Então, ele tinha que ser um cara um pouco... Não a seriedade. Ele podia se manter daquele jeito. Mas eu achei ele muito perdido. É, uma coisa que eles falaram é que ele já estava na Shield há alguns anos. E antes disso, eles falaram que ele era um coronel. Então, ele chegou a ser um coronel das Forças Armadas Americanas. E ele está realmente muito bobão, brincalhão. E eu entendo. Ele é jocoso demais. Eu entendo. Eu gostei também do Clark Guy como Phil Coulson voltando para o papel. mais jovem, com uma peruca. Claramente, uma peruca. Não sei se vocês sabem que eu acompanho o Marvel Agents of the Shield. Eu também assisto a gente. E o fato de aparecer o Coulson, rolam os boatos de que ele vai aparecer mais de novo no MCU. E usa a ideia, mostra ela recebendo sangue Kree. Justamente porque ele foi ressuscitado recebendo sangue Kree. Ele foi ressuscitado com sangue Kree. Tipo, em termos de fanservice, o Capitão Marvel foi muito importante para voltar a conexão com o Marvel Agents of the Shield e, de repente, trazer o Coulson de volta para o MCU. Eu, pessoalmente... É o que está discutindo aí, Flávio. Eu, pessoalmente, gosto muito de Marvel Agents of the Shield. Acompanho todas as temporadas. Não é o melhor seriado de todos os tempos. Eu nunca vi um episódio. Não é o melhor seriado de herói de todos os tempos. Mas é bem legal. Mas é bem legal. Vale a pena ser visto, tá? E, assim, de uma maneira geral, gostei bastante. Achei que o Tesseract ali não encaixou tão bem na linha temporal. Achei. Achei. Porque a gente sabe que ele estava com o Harry Stark no final do Capitão América. Como foi parar na mão da Marvel? Eu não sei essa ligação porque estava com a SHIELD. O Harry Stark fundou a SHIELD. Então, estava com a SHIELD. E ele voltou para a mão da SHIELD no final. Ok. Mas como foi parar com a Marvel? Uma cena rápida teria resolvido isso. Uma cena da Marvel conversando com, sei lá, com o Howard Stark. Ou alguém assim. Não, Howard Stark não. Uma cena da Marvel com a Agente Carter. Qualquer coisinha rápida. Alguma cena rápida que mostrasse que foi entregue ou que tinha alguma referência. Ia resolver tudo isso. Ia resolver completamente. Talvez eles podem explicar isso no próximo filme, né? Pode ser. Pode ser que no próximo Capitão Marvel a gente tenha mais profundidade da Marvel. Porque a explicação da origem da Veer, né? Da Capitão Marvel. Da Carol Danvers. É. Ela não sabe. Então, a gente conhece a Danvers a partir das memórias da Veer. Que vem durante o filme, né? Sim, mas a única coisa nessa parte que me incomodou é o fato de que todos nós sabemos que ela é humana. E ela demorou muito pra... A gente sabia que ela era uma pílula. A gente sabia de um monte de coisa. Então, ao invés de a gente estar descobrindo com ela, a gente estava esperando ela descobrir. E eu acho que isso ficou lento. Ah, eu achei que o ritmo ficou bom. Achei mesmo. Ela descobrindo, assim, porque encaixava com algum... Tá certo. Porque quando você chega na metade do filme, você fala, pelo amor de Deus. Mas... Eu achei que ficou bom. E a minha última crítica ainda dos spoilers é que estávamos animados em ter um pouquinho mais de backstory do Rona, um acusador, que é o vilão do Guarulhos da Galáxia. E no final das contas, foi um quémio. Foi menos ainda. No final das contas, ele fugiu. É, ele foi cuzão. Ele fugiu de medo. Mas é isso. Mais alguma consideração aí, Ale? Tenho. Eu tenho uma consideração. Eu tenho uma consideração. A edição é uma bosta. Você não gostou da edição? A edição é um lixo. Parece que você está assistindo uma daquelas soap opera. Mas você não acha que foi que eles tentaram fazer uma edição anos 90? Não, ficou uma merda. Parece que você está assistindo Days of Our Lives com Joe e Tribbiani. É uma bosta. Falando justamente disso, minha consideração sobre o filme é que, sim, a edição foi uma bosta, mas eu percebi... Essa diretora, não sei se foi homem, mulher, não importa. Isso não importa. A diretora não foi feliz. Não mesmo. Não foi feliz. Vários momentos... Dá pra ver que tem falhas na direção. Tanto a edição é falha de direção, a postura da personagem em vários momentos... Do queijo brie ali atuando, né? É, exatamente. Eu me lembro que tem o queijo brie na geladeira. Eu gosto. Ela é muito dura. A postura do Nick Fury, todas essas coisas, isso tudo é a culpa do diretor. É o diretor que tem que... É a mão do diretor. Você põe um pouco mais de emoção. Não, seja mais bobo nessa... Não, seja mais sério aqui. E ela, assim, você tá muito dura. É, provavelmente um Taika Waititi que dirigiu o Thor, ali uns irmãos russo, um John Favaro... Ia saber... O John Favaro é fenomenal pra tirar a emoção dos personagens. Eles têm uma boa mão de Marvel. Eles sabem como faz o filme. Talvez eles tivessem direcionado melhor o filme. Já vi. E, falar a verdade, eu também não lembro quem dirigiu. Não sei se foi homem ou se foi mulher. E não tô falando que tinha que ser um homem dirigindo, pelo amor de Deus. Não é a questão, não é a questão. Eu tô falando que tinha que ser alguém que tinha mais experiência com o universo Marvel Heróis. Porque, por exemplo, eu acho que o grande erro do Homem de Ferro 3 foi ter colocado um diretor famosão que não entendia de super-herói. Eu acho. E acabou estragando o Homem de Ferro 3. Estragou o Homem de Ferro 3. Tiraram o Retorark dele, porra. Vai merda. Mas, gente, é isso, né? Vamos ficar pra aqui que já deve estar longo pra caramba. Então, curte, compartilha, comenta. Dá uma olhada aqui no ABK Estúdios, que tá nos ajudando aqui a fazer uns videozinhos agora. Segue no Instagram. Valeu, gente. É isso aí. E você, Lu, tem algum recado? Segue aí no Instagram também. Luiz Acimete. É isso aí. E fica ligado, está chegando aí a Academia da Frota. Falou, galera. Vai ter o retorno? Tá gravando. Você quer o retorno? Não, tô perguntando se vai ter o retorno ali. Ah, eu vou pôr o retorno, não esquenta a cabeça. Ah, tá bom. Então, tá gravando. Fala, galera. Capitão Ferro aqui pra mais um episódio Nerd Fiction. E hoje, aqui diretamente do ABK Estúdios, vamos fazer o review do filme da Capitã Marvel. Fica aí. Eu tava olhando pra câmera errada o tempo todo? É, fala de novo. Tá gravando, depois você vai. Vamos lá.